Copa 98 Chegando a hora da emoção entrar em campo Brasil Nesta quarta, a nossa seleção enfrenta seu primeiro desafio No jogo de abertura da Copa da França Brasil e Escócia, ao vivo Narração Galvão Bueno A participação especial de Romário Agora eu tô na seleção da Globo, torcendo pelo Penta E os comentários de Falcão e do Rei Pelé Vamos torcer juntos pela nossa seleção Brasil e Escócia, ao vivo nesta quarta A partir das 11h30 da manhã Copa 98, a Globo é mais Brasil